O número de participantes da Parada Gay, segundo os organizadores, bateu recorde como a maior festa do gênero no mundo. 16 trios elétricos animaram o público ao longo da Avenida Paulista. O tema este ano foi o Basta contra a homofobia. Todo mundo tem direito de amar. A Torre da Band, novo cartão postal de São Paulo, teve uma iluminação especial para a festa com as cores do arco-íris.